Fala aí moçada do YouTube, tudo bom com vocês? Então, tô aqui em Porto Iguaçu, na Argentina. Agora eu vou levar vocês pra conhecer a feirinha. Essa é o centro da cidade, tô no centro. Essa rua aqui, ela vai pra feirinha. Essa rua, ela tá reformada. Eu estive aqui em 2020 e ela tava, ela era diferente. Tem vídeo no canal, depois vocês vão lá e veem, tá? E ela agora fica fechada, ela era aberta, agora ela fica fechada. Ela só abre durante o dia, tá? Porque de dia aqui pode passar carro, porque os comércios estão todos fechados. Eles abrem depois das três da tarde. Agora a gente vai subir a rua, vou virar. Cuidado pra vocês não ficarem tanto, de tanto que eu viro. A gente vai subir a rua e vai até a feirinha. Vamos lá? Então, gente, eu tô deixando pra fazer esse vídeo um pouco mais cedo, porque fica muito cheio, né? Agora o comércio tá voltando a reabrir. Na verdade, tá começando a abrir. E se eu vir mais tarde, isso daqui vai ficar lotado e não dá nem pra andar. Eu vou ver se eu fico até mais tarde, aí eu faço um vídeo bem rapidinho pra vocês verem como que fica mais tarde. É por isso que eu tô vindo agora, pra poder ter mais tranquilidade pra filmar e dar pra vocês verem, né? Só, são várias lojinhas. A rua inteira é comércio. Ó, gente, pra cá tem restaurante, pro lado de cá também, tá? Aqui é bem movimentado. Só que eu vou levar vocês na famosa feirinha de Porto Iguaçu. Comendo essa moto. Ah, e outra coisa. Praticamente todos esses bares aqui, eles aceitam o real, tá? Só que cada um tem a sua cotação. Tem um que eles fazem por cada peso, 180, 150, 140, aí depende. E tem alguns que ainda não aceitam o Pix, tá? Porque eu já passei aqui e já me ofereceram o pagamento em Pix. Passar pra cá, pra não atrapalhar a foto. Dando a ver, uma venda aí. E aí Já chegando mais próxima a feirinha, o movimento já fica maior, né? Porque lá na feirinha, aonde tem um grande comércio de vinho, de alfajó, azeitona, queijos... Tchau! 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 Dona Vilma está lá dentro Para comprar um alfajor Aqui é a Chocolataria de Santelmo Aqui é a Chocolataria de Santelmo Então, gente, aqui já começa a feirinha, tá vendo? Vou passar aqui pelo meio e vou filmando para vocês Essas aqui são várias barraquinhas Quer dizer, na época quando eu vim era meio que uma barraca, né? Mas são várias lojinhas Aqui são várias lojinhas De restaurante, né? Mas assim, aí eles vendem churrasco, né? Churrasco, vende tudo Essas são as azeitonas Aí vende a granel A moça está fazendo Tem uns potes também grandes Tem pequena Olha os queijos, que delícia Tempero também Ó, ela vai até lá embaixo, tá vendo? Mas eu vou adentrar por aqui Esse aqui é 30, a caixa é 12 Os azeites O galão de azeite Esses azeites que são vendidos aqui na feirinha Esses que vêm com 2 litros Garrafa com 5 litros Vale viejo Eu não sei se é assim a pronúncia Me desculpem Mas ele não é azeite, tá, gente? É porque aqui na Argentina Azeite é qualquer tipo de óleo Eles chamam de azeite E aí a gente acaba comprando Enganada Achando que é azeite extra virgem Mas não é No Brasil estava tendo várias Várias apreensões Porque eles estavam exportando muito Pessoas contra a bando, né? Brasileiro indo comprar esse azeite Lá no Porto Iguaçu E trazendo para o Brasil Aí a polícia federal fez várias apreensões E fizeram testes E esses testes viram que é Óleo de soja com essência de azeite Então esses azeites aí É tudo óleo Não são azeites Eu comprei enganada Tô comendo Tô cozinhando com 5 litros de óleo Achando que é azeite E o cheiro é maravilhoso Não vou negar A essência que eles botam É perfeita Mas para você fazer o teste E você saber realmente Se o que você está comprando É real Se é azeite Você bota um pouco desse azeite Num copo Em algum recipiente E coloca no congelador Se ele congelar E virar pedra É azeite Se ele ficar cremoso Não congelar Ficar aquela Aquela coisa pastosa É porque é óleo, tá? Essa é uma dica E é isso Esses azeites É tudo óleo Nenhum é azeite extra virgem Mais uma loja Reservado Vinhos Bastante vinhos Essa loja aqui Vende de tudo, gente Tem cerveja Tem salames Aqui em cima Azeite Azeite Bastante azeitona Mais uma carta de vinho Lá atrás E azeite E azeite Olha os queijos Esqueci de dar um zoom É o capa preta Vai lá Não faz fixo Mas vou levar umas duas Ali faz Deve fazer, né? Então, gente Saí da feirinha Agora vou dar mais umas voltas Por aqui Olha, moçada Hoje o condomínio Está quase cheio Olha a coisa mais linda Esse daqui Eu vim filmar Só para mostrar O meuzinho Está ali atrás Eu fiquei apaixonada Colômbia Bogotá Muito lindo Deixa eu filmar Do lado de cá Olha que lindo Brasil Lá atrás Tem mais outrozinho Lá atrás Esse aqui É isso Argentina Brasil Colômbia E os outros dois Da frente também Argentina Aqui na praça São Martins O condomínio de hoje Está Ótimo É, porque a gente A gente que é do motorhome A gente fala assim Tá Quando a gente está num lugar A gente vai conhecendo E as pessoas estão sempre juntos A gente fala Condomínio, né? Porque é nosso quintal É a nossa casa Então o condomínio, né? Então é isso Então é assim que a gente chama Para você que fica Para você que está curioso Para saber o porquê que eu falei Condomínio É por isso É porque Cada rua É nosso quintal Então quando junta um monte de motorhome É condomínio É que eu vou fazer 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 É que eu vou fazer